Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e está começando agora mais um Atitude BR. Todos sabemos que a razão da existência de qualquer negócio são os clientes. Se não existirem pessoas dispostas a pagar pelo serviço ou produto que uma empresa oferece, certamente ela vai por água abaixo. É por essa razão que as empresas investem tanto em estratégias de aproximação com o cliente. O problema é que algumas se esquecem que, tão importante quanto trazer esse cliente para dentro de casa, é manter. E para isso, é preciso saber cultivar os seus relacionamentos. E na Atitude BR de hoje, vamos tratar de como manter o seu cliente fiel à sua empresa. A rotina hoje dos consumidores é muito diferente do que antigamente. A começar pelas opções de escolha, que são muito maiores. Fora isso, eles têm em mãos a internet para pesquisar o que querem. Produtos, preços, condições de pagamento e entrega. Podem ainda, nas redes sociais, compartilhar as suas opiniões com outros consumidores. E diante desse cenário, o empreendedor precisa ter consciência de que o que faz diferença para esse consumidor não são unicamente preço e qualidade. A diferença está no atendimento e na experiência de compra que você é capaz de oferecer a ele. É isso que o traz de volta, que o torna fiel. E no programa de hoje, vamos conhecer a história de duas empresas de segmentos diferentes. A Unique Decor e a Pet Center Marginal. E teremos ainda os comentários sempre atentos do Mauro Miyaguchi, consultor de empresas. E para começar, vamos logo ouvir os depoimentos dos protagonistas do programa de hoje. Meu negócio é um negócio de decoração, mas é um negócio de decoração para atender um público selecionado, um público que sabe o que quer, um público que conhece o que está comprando. E quero que ele venha buscar exclusividade, venha buscar produtos especiais, produtos garimpados. Nós, que somos uma loja nova, nós precisamos que o cliente entre. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a nossa loja. A gente não tem nada aqui de produção em série. Então, o meu cliente é um cliente classe AAA, uma classe A e B. Essa rua, a Gabriel Monteiro da Silva, é uma rua frequentada por esse tipo de público, que é um público muito seletivo, é um público que sabe o que ele quer. Principalmente muitos arquitetos. Os arquitetos frequentam essa rua, arquitetos e decoradores. O cliente hoje, ele tem opção. Ele tem como achar. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura dar um atendimento diferenciado. O que nós fazemos? Nós atendemos o cliente, nós deixamos ele à vontade. Sábado, sempre tem um pró-seco. Durante a semana, tem um chá, tem um bolinho. Aí, o cliente fica à vontade. É mais ou menos como você receber alguém na sua casa. Aí, quando ele vai para o caixa, nós perguntamos. Você gostaria de saber as novidades e tal? E aí, ele fica tranquilo e faz o cadastro. Então, eu vou traçando um perfil dele. Aí, quando eu tenho alguma coisa na loja que eu acho que ele vai gostar, eu ligo. Mas o que faz ele fidelizar? Então, é o trabalho da pós-venda. Que é o que eu falei. É a atenção que você dá. É a ligação que você faz. Você liga e pergunta. Você gostou? Quer uma ajuda? Então, você fideliza como? Com esse atendimento especial. O cliente que frequenta a nossa loja é, principalmente, aquele cliente, o amante de animais de estimação. É aquele cliente que tem uma relação com o seu animal de estimação como se fosse membro da família. O cliente gosta de vir a um lugar e encontrar todas as soluções para o seu pet. Tanto é que, inclusive, na matriz, nós temos laboratório interno para exames de urina, exames de fezes, exames de sangue, para que o cliente sequer precise levar o seu pet para um laboratório. O que ele quer é o conjunto de... é um pacote de experiência que ele quer. Ele quer o preço justo, ele quer um atendimento adequado, ele quer ter estacionamento, ele quer ter segurança, ele quer ter fluidez para comprar, fluidez para pagar. Ele quer ser respeitado como consumidor, se ele tiver algum problema pós-compra. Ele quer ter variedade de produtos, variedade de serviços para encontrar a solução do que ele procura. Quando nós imaginamos a conquista de clientes, a gente procura fazer anúncios em mídia televisiva ou mídia impressa para que pessoas que ainda não nos deram a oportunidade de conhecer nossos serviços participem e venham aqui nos dar essa oportunidade. Tanto o Sérgio como a Patrícia conhecem perfeitamente o perfil dos seus clientes, seus desejos, necessidades, expectativas. Ambos sabem também que só conseguirão trazê-los de volta às suas lojas caso agreguem valor aos seus produtos e serviços. E certamente a forma mais barata e que gera maior resultado na fidelização dos clientes é o atendimento. Daqui a pouco vamos saber mais sobre a estratégia das duas empresas. O Atitude BR volta já. Não saia daí! Tchau!